Um acusado de tráfico e receptação foi preso pela Polícia Civil na Zona Norte. Através de denúncia anônima, a polícia conseguiu capturar um homem suspeito de tráfico e receptação na Zona Norte da cidade. Policiais do 5º Distrito prenderam Flávio Alexandre Gonçalves, de 23 anos, em frente à sua residência, no Jardim Santa Lúcia. Ele portava drogas e produtos roubados. A equipe do 5º Distrito estava investigando denúncias anônimas acerca do tráfico entorpecente e posse de armas. E eles, nas investigações, eles chegaram até a residência do Altoado e lá eles encontraram documentos, drogas, balanço de precisão e outros produtos usados para a embalagem de droga para venda a varejo. Ele foi qualificado em qual artigo? Ele foi preso por tráfico de drogas e receptação. Já tinha passagens? Por roubo e tráfico também. Ele já foi reconhecido por outros crimes aí, doutor? Sim. Ele é um indivíduo já conhecido no meio policial, tá? E testemunhas e vítimas estão vindo aqui para promover o reconhecimento dele. Dois já foram positivos. Tá aí, né? É envolvido com diversos crimes na cidade, hein? Parabéns à Polícia Civil. O pessoal daqui do 5º DP conseguiu retirar esse rapaz de circulação também.